Mais um. Deste vigésimo segundo páreo. Na primeira posição. Já temos ele. Ok. Laila. Entrando para a reta. Principal da sociedade. Paulo de Citrote. Já temos. Dominando o páreo. O animal. De número dois. Impresso. Blondiger. Na segunda posição. Lá na terceira posição. Temos Dakar. E o páreo. Segue entrando para a última. Para a curva da mata. Na posição um. Temos Blondiger. Na segunda posição. Temos Laila. Na terceira posição. Temos Dakar. E o páreo. Segue firme. Na reta oposta. Da sociedade paulista de Trote. Acompanhando. Este clássico. Da sociedade de Paulo de Citrote. E a BCCT. Final da Copa dos Campeões. 2023. Dois mil e vinte e três. Entrando para a última. Curva da rodovia. Já dominando o páreo. Ok. Laila. Em segunda posição. Vem. Dakar. Em terceira posição. Expresso. Blondiger. E o páreo. Segue. Com uma boa vantagem ali. Do pelotão. Entrando na reta principal. Já vem vindo. Brigando. Comemorando. Já anunciando que não perde. Não perde mais. Na primeira posição. Com uma boa vantagem do páreo. Vem ele. Dakar. Na segunda posição. Laila. Na terceira posição. Vem Vitt Miglia Jr. E assim termina nosso vigésimo segundo.